Música Ora viva bom dia Então Está tudo bem com vocês? Nós por cá vamos bem Um dia de cada vez Meninas O dia amanheceu assim Tudo nebulado Com chuva Está um ventinho E vai ser assim o dia todo Chevou-se Já o outro dia também foi assim Um pouco mal amanhado Mas É assim mesmo Está fisquém Mas não está aquele frio Mas está fisquém Faz um sismo Tem feito vários sismos Aqui Para o grupo central E aqui Também para o lado da provação Mas essa madrugada Faz um sismo Faz um sismo Na terceira 4.5 Salvo erro Em algumas Em algumas localidades Algumas freguesias Enfim O tempo Apanhamos de tudo Mas continuamos firmes Não é? As nossas ilhas E pronto E pronto é isto Hoje é segunda-feira Estamos quase no final de janeiro Em compensação Com o mês de dezembro Eu acho que o mês de janeiro É sempre maior Eu sempre pensei Sempre senti Que o mês de dezembro É porque eu gosto muito Do mês de dezembro Que é o mês de Assim do Natal Daquela preparação Que fazíamos antigamente Que era para reunir a família e tudo Agora já Ainda algumas famílias fazem Mas também fica assim Mais Mais disperso Mas eu sempre tive a sensação Já minha mãe também dizia Que o mês de janeiro Era o mês mais difícil Até minha mãe dizia Que era o mês que Passava a massa para passar Porque nós no mês de dezembro Gastávamos muito E no mês de janeiro Estávamos sempre à espera De receber o ordenado Para compensar Aquilo que tinham gastado No mês de dezembro Minha mãe dizia isso Toda vez Mas pronto Mas eu não sei Eu sempre senti Que o mês de janeiro Era maior Amanhã a Alicia faz anos O Fernando faz na quinta Faz no dia tritinho Na sexta-feira E enfim E estamos praticamente Já com o carnaval E com o dia dos namorados À porta O dia dos amigos O dia das amigas Das comadres Dos compadres Enfim Eu acho que agora Na quinta-feira Acho que já é o dia dos amigos Se não me engano Já ouvi falar isso em algum sítio Já ouvi falar isso em algum sítio E começa daqui a dias As tradições dos espíritos santos Começa o Santo Cristo As festas As paróquias E tudo começa de novo outra vez Eu também tenho a quinta domingo Se alguém se lembra Já disse Tinha dito o ano passado Que tinha tirado a quinta domingo Vê ver se faço também um quarto do Espírito Santo Vamos ver o que é que se arranja Porque ter o Espírito Santo em casa É sempre uma coisa muito linda Muito boa Eu já tinha alguns anéis Que não tínhamos o Espírito Santo E é isto Hoje eu vou fazer Uma ou duas receitas Eu vou fazer uma receita Que vai sair agora A primeira De umas rabanadas recheadas Fatias deiradas Como queiram chamar Aquilo tem muito nome Cada sítio Dá um nome Aquele Vai ser recheado São muito boas Essas recheadas Essas rabanadas Muito lindas Que elas ficam E muito gostosas Por dentro Elas ficam parecendo Um pudim recheado Muito bom E queria fazer essa receitinha Para o dia dos namorados Em especial Não tem assim Grandes efeitos Grandes coisas Para o dia dos namorados Nem Assim Como é que eu vou explicar Pratos decorativos Assim De dia dos namorados Que eu gostava de ter Assim Algumas Algumas decorações Para quem faz receitas Fica muito bonito Fica muito chamativo Muito mimos Assim Muito fofém Ter aquelas Aqueles praténs Uma canequinha Ou um copo Não é preciso muita coisa Mas pelo menos para Resaltar assim no prato Eu acho tão fofo Fica tão bonitinho Assim Muito requém Muito requintadém Eu gosto de coisinhas assim Muito requintadinhas Gosto muito de ver Panaqueta e também pronto Mas tudo se faz Não é? Vai fazer de maneira simples Espero que vocês gostem Vamos agora tomar o nosso Café zen Porque já sabem Que o nosso café Já faz parte aqui Da nossa família Da nossa amizade De todas e todos Não é? Também tem alguns Homens que veem E Isto é para Quem quiser tirar algumas dicas Que vocês também dão Bastantes dicas E eu agradeço imenso Que amo Quando vocês me dão algumas dicas Algumas ideias De tudo E assim é A nossa amizade É Eu faço E vocês dizem também Algumas coisinhas E assim é que se faz Uma corrente de amizade Com tanta gente aqui no canal Que nunca experta Tantas pessoas amigas Que me tem agora Um obrigado a vocês todos De fio do meu coração mesmo Para vocês A nossa saúde E vocês vão ficar Deliciando com essa linda paisagem Daqui Da freguesia de Capelas Porque muita gente me pergunta De onde é que eu moro Eu moro nas Capelas Aquelas coisinhas que estão ali adiante Aquelas coisinhas que estão ali Daquela coisinha para lá É São Vicente Daquela coisinha que vocês estão a ver para cá De onde isto é Capelas Isto aqui é uma curva Que antigamente tinha umas estufas aqui à frente Só que depois com o longo do tempo A pessoa foi deixando E acabei por desistir De plantar ananas Mas tinha aqui duas estufas As pessoas mais antigas daqui das Capelas Vão se lembrar Ok? Então eu morro nas Capelas E ali para lá é São Vicente E agora sim vamos tomar o nosso café A nossa saúde Eu vou tomar o resto lá dentro E vamos à nossa receita E aqui eu tenho os nossos ingredientes Que eu vou utilizar para fazer as nossas rabanadas Tem aqui o óleo na frigideira Tem aqui açúcar e canela para polvilhar Tenho aqui leite Mais ou menos Eu não me dia Mas tenho aqui mais ou menos uns 200 ml A 240 mais ou menos De leite normal Tenho aqui 3 ovos Poderá levar mais algum ovo Eu não sei Porque eu vou fazendo assim conforme vai ser preciso Tenho aqui metade de uma lata de leite condensado Que eu vou juntar aqui ao leite Para demolhar os nossos pãozinhos E tem aqui os pãozinhos Cortei assim grosseiramente E fiz um rasgo aqui ao meio E o que é que eu vou fazer aqui nesse rasgo? Vou rechear Vou rechear de que? De manteiga da mão de bem Que é o que eu tenho em casa Mas podem rechear com Nutella Podem rechear com leite condensado cozido Que é o doce de leite Que fica também muito gostoso O doce de leite ali dentro do pãozinho recheado Podem rechear com o recheio que vocês mais gostarem Nesse caso eu tenho manteiga da mão de bem Que por acaso é do Canadá Que me derem um garrafo grande Ó E eu vou rechear Ok? Aqui tenho o restinho de café que eu vou beber Vou colocar aqui para trás E tenho aqui esta travessa Que é para pôr as nossas rabanadas depois Ok? Vamos então a nossa receitinha Primeiro que tu devesse andar ali o fogão Para ir começando a aquecer O óleo Porque isto faz-se muito rápido Pronto E vamos então preparar as nossas rabanadas aqui Vou chegar aqui para trás para vocês verem bem Assim Então enquanto aquilo aquece ali Vamos fazer aqui esta mistura Do leite condensado aqui Um leite Que este utilizar é leite meio curto Vocês podem utilizar o leite que gostem de utilizar na vossa casa Este serve Esta receitinha Para É mais uma receitinha mais incrementada Serve para quê? Para aqueles dias mais especiais Dias de festa Como o dia dos namorados Porque o vosso marido Ou a vossa namorada Ou o vosso namorado Ou o vosso companheiro Como queiram dizer Se gostar deste De rabanadas Desta sobremesa Não é? Assim se pode dizer Podem fazer desta maneira E fazer uma surpresa Dizer Ó Tenho aqui as rabanadas Mas de um modo especial Que eu fiz para ti E então Fica mais mimoso E ele sente-se mais acarinhado Uma coisa muito simples Que não se gasta muito dinheiro E que também É um modo de dar carinho E de mostrar à pessoa Que nós importamos Com aquela pessoa Não é? Então Vamos Pegar Pode ser nesta Pãozinho Normal E o que é que vamos fazer Vamos abrir Aqui assim Pegar nesta colher Pode ser nesta colher mesmo E vamos retirar daqui E vamos rechear Colocar aqui por dentro Uma quantidade razoável De recheio Podem rechear de do De geleia De qualquer coisa Que os vossos namorados Enamorados Mais gostem Agora fechamos Ó Fechamos assim Põe a quantidade Que quiserem pôr E vamos Demolhar aqui no leite Mas antes Eu quero Dar aqui uma mexida Aqui nos ovos Pessoas que me perdoem Se eu ouvir Que fica um bocadinho grande Mas A gente para explicar E para ter contato com vocês Mas Temos que falar Não é? Sei que as pessoas nem todas gostem de vídeos grandes Gostem de vídeos mais rápidos Também têm as vossas vidas Mas Eu gosto de falar um pouquinho Entendidos Que apetece falar mais um pouquinho Pronto Agora Vamos demolhar aqui no leite A metade E vamos virar com cuidado E Demolhar outra metade Passamos aqui no ovo Não sei se está dando para ver Vamos ver Assim Passamos aqui no ovo Toda a nossa rabanada Com muito cuidado Hummm Fica tão bom meninas Tão bom E agora Vem puxar vocês para aqui E vamos com cuidado Ops Vamos Por aqui assim ó O lume está abatido para não queimar Ó O contexto vai fazendo Vamos fazer mais um aqui rapidamente Antes que aquele Ok Vamos abrir aqui O nosso pãozinho Pãozinho aí Que cresce Podem fazer com baguete Que também dá certo Pãozinho que cresce Nós aproveitamos Sempre de qualquer maneira ó E isto é uma maneira De aproveitar E de demonstrar A quem mais Nós assim Do dia dos namorados Que mais gostamos De fazer um limém E vamos outra vez Demolhar Aqui assim Com cuidado Para não Aqui no ovo Assim Tudo o pãozinho nós Colocamos o ovo Assim Para ficar bem Incrementado E vamos Colocar aqui E assim vai Vai fazer mais Aquelas que estão ali Vem virando com muito cuidado Com muito carinho Porque isto é para a pessoa Que nós mais amamos Não é? Então até já Agora já polvilhei aqui Algumas Ó Com açúcar É muito fácil Pegamos aqui Ó E vamos polvilhando Com O açúcar Ó Fica assim E assim Ficaram As nossas Rabanadas Recheadas Ó Elas ficaram Fechadinhas Por causa do ovo Ó Agora vamos partir Para ver Como fica Partir aqui Mais ou menos A meia Vamos ver realmente Como fica Tirar daqui Este bocadinho Ó Não sei se dá para ver Mas elas ficam Parece um pudim Ó Bem molhadinhas Ó Ó Vamos ver Fica muito uma gostosura Ó Parece pudim de pão O recheio Ó Fica ao vosso gosto Como eu já disse Podem fazer de Nutella De vários Recheios Doce de leite É o leite condensado Cozido Eu fiz de manteiga de amendoim Mas Como eu já disse Fica ao vosso gosto Eu espero que vocês façam Que me digam depois Se fizerem aí Para o dia dos namorados É uma excelente receita É uma receita Mais incrementada Que Vão gostar de certeza Vamos provar Hum 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 Uma combinação perfeita Hum Hum Tão gostoso Parece pudim Minhas amigas Parece pudim Acreditem Fica tão molhadinha Hum Hum Tão gostoso Muito obrigada Por verem mais esta receita De sobremesa Depois me digam Alguma coisa aqui nos comentários Muitos beijinhos Se quiserem dar um like Deem Só ajuda aqui o canal A crescer mais um pouco E Até outro vídeo E Feliz dia dos namorados